A tentativa de roubo aconteceu no centro da cidade por volta das 10h30 da noite da última quarta-feira quando dois bandidos, sendo Regis Bert Pires e de Emerson Dionis Soares, que estavam em uma motocicleta BROS quando um dos acusados de posse de uma falsa arma rendeu o motorista de uma caminhonete Hilux semelhante a essa. A vítima é um policial militar e segurança do senador Ivo Cassol. A vítima foi surpreendida pelos bandidos aqui neste cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Corumbiária quando a vítima teria parado neste semáforo. Em seguida, os assaltantes fugiram na caminhonete levando a vítima sentido a cidade de Cacoal. Após entrar no carro, os bandidos amarraram as mãos da vítima com uma fita crepe e a colocaram no banco de trás do veículo. Durante o trajeto, Regis Bert Pires estava na motocicleta dando cobertura à ação. Porém, como a vítima é um policial militar e estava armado no momento do assalto, conseguiu se soltar. Momento em que tomou posse de sua arma que estava na cintura e ordenou que o acusado parasse o veículo. Em seguida, atirou contra Regis que foi baleado em uma das pernas. Houve luta corporal no momento em que o policial foi atingido por um disparo. Posteriormente, os infratores fugiram do local. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital municipal. A prisão dos acusados aconteceu em Cacoal e foi por meio de um trabalho conjunto entre as polícias, civil e militar de Cacoal e Rolim de Moura. A gente foi fazer um assalto e o cara era policial e ele reagiu. Mas qual era a finalidade desse assalto? Só caminhonete. O interesse de vocês era só caminhonete? Só. Houve um planejamento quanto a esse assalto? Não, a arma nossa era de pressão, não tinha nem bala nem nada. A vítima foi hospitalizada e passa bem. Regis Bert Pires continua sob cuidados médicos. Edi Emerson Dionis Soares está detido na Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura. Um menor de idade também foi detido, sob suspeita de participação no crime. E aí, de última hora, a gente resolveu fazer e não deu certo. E quantos vocês estariam ganhando para cometer este assalto? Uma moto, quatro mil. Caso chegasse a roubar a caminhonete, a moto estava garantida? Nossa. E aí, de novo, a gente resolveu fazer e não deu certo.